Só quem gosta do 1-0, joga a mão em cima E vê o Fugachão, hein? O moral da divulgação Aqui com o jogo, a pesadinha é bem melhor Olha, eu peguei minha safona pra mim Aqui com a pesadinha é bem melhor Balança, balança, fica sem freio É desse jeito a pisadinha no forró Balança, balança É desse jeito a pisadinha no forró É, quebra moreninha A diferença, a diferença tá no ar A diferença, a diferença tá no ar Se eu tô jogando a mãozinha em cima do clima Tira o pé do chão Aqui com o jogo, a pesadinha é bem melhor Olha, eu peguei minha safona pra mim Aqui com a pesadinha é bem melhor Balança, balança, fica sem freio É desse jeito a pisadinha no forró Balança, balança É desse jeito a pisadinha no forró É, quebra moreninha Olha, eu peguei minha safona pra mim 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 A diferença, a diferença tá no ar Se eu tô jogando a mãozinha em cima do clima Tira o pé do chão O nome dele é Joné A diferença, 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 a diferença Transcrição e Legendas Pedro Negri